Os 50 vem rápido como o vento, com 60 pessoas esmurecem, com 70 você já não parece com a foto que está no documento, com 80 você já anda lento que não põe mais o pé nem um batente, com 90 já tá todo demente, não escuta direito nem vê nada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente. O que o tempo me fez de mais errado foi tirar minha fase adolescente, nem usando a borracha do presente conseguia pagar o meu passado, E quando vejo meu tio andar cansado, imagino os meus dias lá na frente, com certeza não vai ser diferente, contra isso eu não posso fazer nada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente. A saúde depois de ancião é um prêmio que a vida não conquista, como é bom enxergar sem grau na vista e escutar sem problema de audição, mas a vida não dá essa opção, e velho é menos sadio e mais doente, e na escada do tempo infelizmente não tem um que não caia dessa escada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente. O meu tio que de oitenta já passou, diz assim meu destino é só a cova, nunca mais abracei menina nova, sente é nojo de mim que velho sou. Vendo tanto que o tempo me mudou e apagou meu mundo transparente, olha e vejo meu rosto diferente, como que em minha face foi trocada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente. Não precisa a pessoa se aveixar e nem pedir que a idade se antecipe, ela mesma quem monta sua equipe e manda o peso dos anos lhe atacar, quem procura da mesma se livrar não consegue escapar por mais que tente, e quando a morte se arma de valente pega a vida da gente desarmada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente. Esses fatos da vida são reais e a beleza da gente é fantasia, vejo o túmulo do tempo todo dia sepultando os meus dias joviais, não adianta eu guardar meus capitais pra comprar outra infância novamente, porque quem me deu uma de presente não dá outra de graça nem comprada, não existe outra carga mais pesada do que essa que a idade põe na gente.